Estamos aqui com a doutora Ana Paula, quem participou da comissão eleitoral no último pleito eleitoral para o CREFITO II. A doutora Ana Paula, junto à demais comissão, representou os profissionais e fez a diferença para que o processo eleitoral do CREFITO II fosse um sucesso. Muito obrigado, doutora Ana Paula.